No bloco anterior a gente mostrou o Kia Stinger, um sedã esportivo apresentado oficialmente através de Hermeson Fittipaldi. Agora chegou a hora de conhecer outros lançamentos da Kia, além de SUVs, o carro-chefe, o Sportage e também a campanha da Kia para os carros elétricos. A marca Kia evoluiu a cada ano no Brasil, crescendo 42% em relação ao ano de 2017. Com números favoráveis, pretende importar mais de 20 mil unidades para o solo brasileiro em 2019 e 14 lançamentos do seu portfólio nos mais de 110 pontos de venda no Brasil. Entre as apostas sustentáveis estão o Kia Soul EV, versão com motor 100% elétrico do Soul. Além disso, planeja comercializar no Brasil os modelos híbridos, Niro e Optimo. Os veículos estão em fase final de homologação e estarão disponíveis para venda, condicionados a uma tributação diferenciada. Além disso, a marca trará novidades no seu carro-chefe, o SUV Sportage, a chegada do Kia Rio e do luxuoso K900, como explica Ari Jorge Ribeiro, diretor de vendas da Kia no Brasil. Outro carro que ganhou destaque aqui no salão da automóvel foi o Stonic. Um visual diferenciado, um novo hatch para a gama de veículos do portfólio daqui. O Stonic é um carro completamente novo, ele se originou do projeto KX3, de um SUV menor do que a Sportage. Num segmento extremamente concorrido, é um veículo também que vai ter a motorização 1.6 flex, com câmbio automático de 6 velocidades. Nós vamos trazê-los já um carro completo, para brigar com os principais concorrentes de outras marcas, que já detêm uma certa hegemonia nas vendas. Nós queremos entrar para incomodar. Pode ver que é um carro moderno, um carro extremamente bonito, e que vai agradar aquelas pessoas que querem um SUV sem ter um carro muito grande. Aqui nós estamos mostrando no salão o Soul EV, que é um veículo totalmente elétrico. E no ano que vem, com mais tecnologia, com novos componentes nas baterias, ele terá uma autonomia de 320 km, que é muita coisa para um carro elétrico. E o ótimo a híbrido e o Niro híbrido. Com isso, nós teremos aí um segmento que deverá crescer muito, apresentar uma demanda muito grande, porque o futuro são dos carros elétricos e híbridos. O público do Piauí, da concessionária Paládio, pode esperar, então, grandes novidades para o ano de 2019. Com certeza, o público piauiense poderá ir na nova concessionária Paládio, que está em instalações novas, muito bonitas, né? É, servido por um grupo muito forte, nosso parceiro, e que terá todos esses modelos à disposição, já no primeiro trimestre de 2019. Depois de conferir os lançamentos da Kia, chegou a hora de visitar o stand da Jeep. Ela que vem comemorando o sucesso de vendas, tanto do Compass, como do Renegade. E aqui no Salão do Automóvel, ela apresentou versões exclusivas e séries especiais, tanto do Compass, como do Renegade. E apresentou novidades no Grand Cherokee. Na 30ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, a Jeep destaca seu grande momento de consolidação como a marca mais competitiva do segmento que mais cresce no mercado nacional. A Jeep está no quarto ano consecutivo de crescimento significativo, com alta de 22,4% sobre 2017. Bem maior do que a indústria de automóveis como um todo, que foi de 13,5%. Este ano somos líderes de vendas e queremos claramente continuar em 2019. E vamos fazer isso com o lançamento de séries especiais de base moda e de novos modelos, que podem apreciar aqui nos dois salões que temos as duas marcas. E para a Jeep temos as duas estrelas, os dois SUVs mais queridos da América Latina. O Jeep Compass, que desde três anos é líder de venda no setor de SUV. O Jeep Renegade, cuja lineup estamos adquisando com uma série de séries especiais. Por exemplo, temos a série Renegade Willys numerada, que representa um pouco a rechamada histórica do Willys. O estande da Jeep no Salão do Automóvel mostrou tudo o que vem pela frente. Com a mais completa gama de SUVs do mercado e definindo a marca em modelos marcados pela tradição e ao mesmo tempo do contemporâneo. Tem duas grandes áreas, a área do legado, do autêntico, dos ícones e a área da modernidade, da sofisticação, da tecnologia. A gente tem na área do legado o novo Wrangler, a nova linha Renegade, que foi lançada nos últimos dias. Então é uma oportunidade do público conhecer a linha completa. A gente tem uma série especial, que é o Jeep Renegade Willys, que resgata toda aquela história do primeiro Willys de 1941. E que vai ser muito exclusiva, muito bacana, que a gente vai estar disponibilizando para comercialização no ano que vem. A Jeep investiu em duas novidades na categoria de SUVs para essa edição do Salão do Automóvel. O Wrangler e o novo Cherokee. Seus lançamentos contam com o inédito motor Turbo 2.0, de 272 cavalos e oito marchas. O Wrangler estará disponível no primeiro semestre de 2019, enquanto o modelo Cherokee é a aposta da montadora para a possível volta da linha ao Brasil. O Salão do Automóvel também foi palco para a apresentação da futura edição limitada do Renegade, que homenageia a marca que criou o primeiro Jeep. A base será a versão Trail Walk, mas com vários diferenciais de estilo. A pintura da carroceria será em verde Recon, combinada a várias peças externas com acabamento escuro, como as rodas, emblemas, molduras da grade e para-shocks. A próxima série especial do SUV mais vendido do Brasil, o Compass S, o coloca como um exemplo de sofisticação. O ponto de partida foi a versão Limited, a diesel 4x4, com uma pintura exclusiva, na cor Deep Brown, culminada a vários itens escuros. Além disso, o Jeep Compass S virá recheado de pacotes tecnológicos e de segurança. Você conferiu aí as novidades que a Jeep apresentou durante o Salão do Automóvel. E, claro, a gente vai mostrar muito mais para você. É só uma provinha. Tem muita matéria especial e bacana que a gente preparou para você. Mas, no próximo ano de semana, a gente vai trazer mais novidades direto do Salão do Automóvel. E, entre as novidades, olha, a McLaren de Ayrton Senna, do ano de 91, onde ele ganhou a Fórmula 1. E, 30 anos depois, um carro inspirado no Ayrton Senna. Muita esportividade para você, muitas novidades, lançamento e a eletrificação dos veículos. Bom, nós vamos ficando por aqui. Próximo ano de semana, tem mais Salão do Automóvel para você. Até o próximo ano de semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri